Não é pedigree, mas é uma graça É um amor sem fim, minha vira lata É tudo pra mim, não me desaponta É o único amor que o dinheiro compra Não é pedigree, mas é uma graça É um amor sem fim, minha vira lata É tudo pra mim, não me desaponta É o único amor que o dinheiro compra Eu não sou louco, eu não sou louco Não levei minha teteia pro Mundial da Coreia Pra ser a bola da vez, a bola da vez É o mesmo que cuspirem quem me beija Entregando-a de bandeja Num restaurante chinês ou japonês Por lá comem cachorro o tempo inteiro Xeréia de perdigueiro Bater de banzé Pitbull é picanha Hotbile é filé Campastora campanha Entra nessa quem quer Em pensar fico aflito Ver uma amiga fiel Ser traçada em palitos Recheio de pastel Eu fiquei por aqui Foi melhor opção Vi a Copa do Mundo Pela televisão É que aquele povo do Oriente Tem mania diferente na alimentação Meu medo é ver minha linda cadela Ser assada na panela Como refeição não é pedigree Não é pedigree Mas é uma graça É um amor sem fim Minha vira lata É tudo pra mim Não me desaponta É o único amor Que o dinheiro compra Eu não sou louco Não levei minha teteia Pro Mundial da Coreia Pra ser a bola da vez Da vez É o mesmo que cuspirem quem me beija Entregando-a de bandeja Num restaurante chinês ou japonês Pula como em cachorro o tempo inteiro Geleia de pedigueiro Bater de banzé Pitbull é picanha Hotbar é filé Campastora campanha Entra nessa quem quer Em pensar fico aflito Ver uma amiga fiel Ser traçada em palitos Recheio de pastel Eu fiquei por aqui Foi melhor opção Vi a Copa do Mundo Pela televisão É que aquele povo do Oriente Tem mania diferente Na alimentação Meu medo é ver minha linda cadela Ser lançada na panela Como refeição Não é pedigree Mas é uma graça É um amor sem fim Minha vira lata É tudo pra mim Não me desaponta É o único amor Que o dinheiro compra É tudo pra mim Não me desaponta É o único amor Que o dinheiro compra Mas vale um cachorro Amigo, um amigo cachorro